Oi gente bom dia, viemos aqui no canal do Cinturão das Águas para dar uma olhada como é que se encontra aqui olha cheio tá tão cheio que não dá para ouvir nenhum barulho da água descendo aqui no nesse tubo aqui olha e daqui tem um tubo que cruza aqui o rio do do riacho dos porcos digamos assim e aí o bicho aqui tá bem nublado pode ser que deu chuva agora na parte da manhã viu só aí olha dá uma chegada aqui mais perto para ver se dá para mostrar melhor a descida da água aqui olha para mostrar aqui onde que passa o tubo aqui esse vejam só olha aí cruza aqui o riacho dos porcos e aí 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 pessoal e aí as águas aqui o cinturão e aí o canal tá cheio olha e aí como seguir isso por a tampa e aí e aí E aí Que riqueza para o nosso nordeste Olha só Isso aí olha aqui Tudo tem proteção Os vândalos tiraram tudo Quebraram Olha só a marca aí É triste Fazem as coisas bem direitinho E os vagabundos Eles tiram tudo Quebraram 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 Quebraram